Música A agricultora Elenisa Matos é uma das moradoras do Ramal da Várzea no município de Iranduba. Há três meses voltou a fazer o plantio de hortaliças. Começou a plantar, ainda não conseguimos tirar melancia, milho, ainda não conseguimos porque fica lama. Tem que esperar secar mesmo a terra para a gente poder plantar. Se por um lado a cheia afetou a produção rural, por outro a seca tem deixado as famílias isoladas e sem água para o consumo e irrigação. A gente às vezes fica aqui com sede mesmo esperando a gente chegar com água para a gente tomar, porque essa água daqui não presta, ela tem mau cheiro mesmo, ela é muito ruim, eu não dou para ninguém aqui em casa, a gente nem cozinha com essa água daí. A situação é mais preocupante na comunidade Santa Luzia da Ilha do Baixio, na área rural do Iranduba, onde 125 famílias vivem basicamente da agricultura, principalmente do cultivo da melancia. Sem condições, eu tenho aqui a água do rio hoje, praticamente se não tiver um bom tratamento com as coisas que estão acontecendo, vai até mal para a pessoa. E aí a gente tem, a comunidade vive praticamente dependendo de um poço artesiano que tem aqui próximo. Aqui na casa do senhor Aluísio, ele tem de comprar água três vezes por semana, porque a água que chega na torneira não é apropriada para o consumo e é utilizada apenas para lavar louça e roupa. A água limpa fica armazenada em baldes e em garrafas pet. Para o consumo, a gente tem que comprar. E é para fazer comida, essas coisas, tudo é água comprada. Essa água potável custa quanto? É R$ 2,50, a gente compra um balde de 20 litros. Para amenizar o problema, a concessionária de água da cidade disponibiliza dois caminhões pipa com capacidade para 10 mil litros para fazer o abastecimento. Mas as condições precárias do ramal dificultam o trajeto. Desse ponto, infelizmente, não é possível passar. Teve um ônibus escolar que tentou passar aqui para buscar os alunos, ficou atolado. Recebemos informações de que para o lado de baixo houve algum deslizamento de terra e está rachado também a estrada. Foram dois dias de tentativa sem sucesso. Os dois caminhões ficaram atolados no meio do caminho e a água tão necessária foi jogada fora para tentar tirar os veículos do atoleiro. Para dificultar ainda mais, o fenômeno de terras caídas, comum na margem de rios, considerados jovens como os solimões, leva ao desbancamento de grandes porções de terra, obrigando a construção de desvios nas estradas. Envolvendo também as chuvas que acontecem na região. Essas chuvas encharcam o solo e junto com a movimentação dos rios a um período de determinada época, chuvoso ou seco, oferecem diferentes influências sobre esse solo. De acordo com o geógrafo, além da chuva e a pressão dos rios, a ocupação dessas áreas na região metropolitana de Manaus acelera o processo de erosão. Há já um conjunto de casas, pode haver um conjunto de roças, enfim, de materiais e até de vilas e comunidades que têm que sair e se deslocar devido ao desmoronamento dessas terras, dessas áreas sedimentares. A estiagem também afeta o escoamento dos produtos. Muitos deles, como o feijão de metro, estão estragando. Isso porque os agricultores estão isolados e sem condições de fazer o transporte até a capital. Quando as embarcações passam aí, a gente vai até, termina de tirar a verdura, a gente vai deixá-la na Manaus Moderna. A gente leva direto para Manaus. Como agora não está passando nada, nem carro está passando, que fizeram a estrada mal feita, e está ficando difícil de a gente tirar. A cada fim de tarde, fica uma certeza para essa gente. Não pode faltar coragem para enfrentar os desafios que a natureza impõe. Música Música Música